Fala aí galera, aqui quem fala é o Alefe, e hoje eu vou trazer uma grande novidade galera, depois de muito tempo resolvi ativar aqui o canais de clube tá, clube dos canais na verdade né, já eu tô falando errado, enfim, é galera eu vou tentar explicar de uma forma um pouco resumida como essa como esse clube de canais vai ajudar a gente tanto a mim quanto até vocês mesmo que estão querendo um pouco mais benefícios e tal e um dos motivos galera eu acho que é o principal né de eu já tá adiantando esse lance de clube dos canais é porque eu tô brigando direto com a receita aí do YouTube cara galera todo vídeo que eu tô enviando para o YouTube é tá dando problema cara todo vídeo tá tendo que pedir revisão tá tendo que entrar em análise demora às vezes até 3, 4 dias para resolver uma análise aí mesmo assim não é aprovado aí eu tenho que excluir o vídeo eu tenho que editar alguma coisa que sei lá que eu acho que é aquilo aí eu mando de novo fica aprovado quando o vídeo lança retiram aí eles vão lá e retiram de novo a monetização do vídeo aí demora mais alguns dias para provar sendo que aí depois que já passou os dias do lançamento do vídeo já era a a grana que ele poderia estar rendendo enfim tá dando muito problema tá difícil lidar com o YouTube cara eu tô tendo que enviar vídeo 10 dias antes para poder ser analisado para daí ver se eu vou remover ou não isso aconteceu com o vídeo do GTA o primeiro vídeo do GTA é tá na verdade ainda tá acontecendo tá eu já tive que excluir e mandar de novo para o YouTube mais três vezes cada vídeo do GTA eu vou lá reedito tenta editar mais alguma coisa que eu acho que vai dar problema e mesmo assim eles não vão lá e dão um jeito de remover a monetização bom então a outra alternativa aqui galera que eu vou sugerir para vocês é virar membro do canal é porque virar membro do canal olha só que legal que vai ser eu vou colocar lá três níveis tá bater o nível médio o nível fã e o nível master fã o nível médio vai ser o mais baratinho mais simplesão ali de oito reais tá e os benefícios para começar até esse preço né mensal é por mês que vocês pagam tá essa esse benefício e galera vai me ajudar muito tava me ajudar muito a continuar os vídeos porque dá tá dando cada vez mais trabalho fazer os vídeos porque agora eu tô colocando outros jogos eu tô procurando novas ideias aqui para estar colocando aqui no canal tá mas os vídeos de Fifa não vão terminar tá eu vou continuar postando Fifa só que eu quero colocar mais coisas eu quero ter mais vídeos eu quero ter mais conteúdo eu quero variar um pouquinho dentro desse ramo tá de jogos games é enfim eu tô com mais ideia na cabeça e vou ver se eu consigo trazer aqui para o canal voltando aos benefícios aqui do nível médio você vai ter selos de fidelidade tá que você vai poder comentar em comentários ou até mesmo um shot ao vivo você vai ter tipo um selinho de fidelidade tanto para você comentar vai aparecer um íconezinho lado do meu logo tá bem no cantinho e quanto mais tempo você tiver é com esse benefício por exemplo um mês vai ter um selinho lá de uma cor dois meses seria de outra cor um ano vai ter de outra cor e vai ter enfim se eu acho que vocês entenderam né vai ter várias cores diferentes para diferenciar o tempo que você tá sendo membro aqui do canal também vai ter uns emojis aí personalizados tá vai ter um emojizinho para vocês estarem usando e vai ter acesso antecipado a novos vídeos o que que isso quer dizer quando eu for enviar um vídeo para o YouTube eu vou poder colocar para vocês assistirem antes tá é quem for membro do canal vai assistir esse vídeo antes de lançar tá bom o nível fã galera esse nível fã vai ter todos os benefícios que eu já citei e além disso vai poder participar de um grupo privado comigo no discord tá para poder tá falando comigo ou querer dar uma sugestão a mais é qualquer coisa desse tipo tá essa pessoa vai ter um grupo privado comigo lá no discord para poder falar o que o que ela bem quiser tá bom e o nível master fã galera que é o nível final aí vai ter todos os benefícios que eu citei inclusive o grupo no discord e também vai ter para poder fazer um gameplay diretamente comigo tá é o cara vou deixar até dependendo da situação vou deixar até o cara escolher o jogo aí que dá para a gente jogar a gente vai lá e faz um vídeo junto e vai ser isso tá vai poder também é comentar participar diretamente no canal é dar opiniões além disso vai ter vídeo também exclusivo só para membros master tá talvez alguns vídeos aí mas bem mais diferenciados aqui do canal por exemplo como algum tipo de vlog ou mostrando alguma coisa que eu faço aqui no computador mostrando uma peça do meu setup mais detalhadamente ou como eu tô editando os vídeos enfim coisas que eu não dá para eu gostar diretamente aqui no canal vai ter nesse nível master fã beleza galera então vai ser isso tá esse vai ser o clube de canal de membros aí para tá me ajudando e vocês também vão ter mais uma interação bem melhor aqui comigo beleza é então vou ficando por aqui deixa aquele likezinho beleza agora agora você pode virar membro aqui do canal e eu vou agradecer demais tá galera para quem virar membro e inclusive eu vou estar voltando com mais lives aí futuramente tá vou estar me preparando cada vez mais para melhorar aqui o canal beleza então agora você também além de dar like além de se inscrever no canal você também pode virar membro beleza então vou ficando por aqui muito obrigado a todos vocês valeu e até a próxima semana